Não existe melhor forma de começar os lançamentos de novembro do que com a Xbox Series X e Series S oficializar uma nova geração de consolas que nos vai acompanhar durante os próximos anos. As novas consolas da Microsoft contam com uma gigantesca biblioteca de jogos que podem experimentar graças à retrocompatibilidade e, claro, ao já conhecido Game Pass. Xbox Series X e Xbox Series S são lançadas em Portugal no dia 10 de novembro. A saga Assassin's Creed está de regresso, colocando-os no centro das invasões Viking à Grã-Bretanha. Assumam o papel de Eivor nesta epopeia repleta de ação e lendas da mitologia nórdica. Assassin's Creed Valhalla chega no dia 10 de novembro a Xbox Series X e S, Xbox One, Playstation 4 e PC, estreando-se na Playstation 5 a 19 de novembro. No Assassin's Creed Valhalla. Depois de muitos anos de teorias e especulações em torno da Darkness e deste poder ser um dos elementos dos Guardians, eis que temos a confirmação. A nova espação de Destiny traz uma série de armas e novidades, obrigando-nos a aliar forças com o nosso maior inimigo. Destiny 2 Beyond Light é lançada 10 de novembro para a Playstation 4, Xbox One e PC. Pela primeira vez na história da série Yakuza, Kazuma Kiryu não será o protagonista. Em vez disso, vão controlar Ichiban Kazuga, um ex-presidiário com zero problemas em dizer o que pensa. Explorem o distrito de Izeizaki e Jinshu, num estilo de gameplay completamente diferente dos jogos do passado, abraçando agora uma vertente RPG. Yakuza Like a Dragon junta-se ao lançamento da nova Xbox, a 10 de novembro, estando disponível também para a Playstation 4, Xbox One e PC, nesse mesmo dia. Godfall é o primeiro grande projeto da Counterplay Games, um estúdio formado por veteranos da indústria que se uniram para criar aquilo que escrevem como o primeiro looter slasher. Testem as várias armaduras e armas e encontrem aquela que mais adequa à vossa forma de jogar num universo envolto por magia e criaturas místicas. Godfall é lançada 12 de novembro para PC, estreando-se na Playstation 5 no dia 19. A Insomniac Games prepara-se para colocar Miles Morales no papel protagonista com um novo jogo de Spider-Man que promete mostrar todo o potencial da Playstation 5. Descobram todos os novos poderes e capacidades de Miles, enquanto aprendem como é ser um super-herói nas ruas de Nova York. Marvel's Spider-Man Miles Morales chega à Playstation 4 de 12 de novembro, estreando-se na Playstation 5 a 19 de novembro. A série Black Ops está de regresso, enviando-nos de volta ao Vietnam e a eventos do período da Guerra Fria. Aventure-se pela campanha ou então pelo famoso multiplayer de COD que contará com uma integração especial com o Battle Royale Warzone. Call of Duty Cold War é lançada 13 de novembro para Xbox Series X e S, Xbox One, Playstation 4 e PC, estando ainda disponível no lançamento da Playstation 5. Depois da Microsoft, é finalmente a vez da Sony dar um passo em frente em direção à nova geração de consolas. A nova Playstation conta com um SSD que promete revolucionar a indústria e ainda um renovado comando, o DualSense, que tem sido amplamente elogiado. A Playstation 5 é lançada em Portugal a 19 de novembro. Verdadeiramente originário do novo subgénero, Demon's Souls estreia-se na PS5 debaixo da alçada da Bluepoint, num remake que promete apelar a todos os fãs. Regressem ao reino de Bullteria e enfrentem alguns dos mais famosos e imponentes bosses da série, com um grafismo capaz de deixar qualquer um estupefacto. Demon's Souls junta-se ao lançamento da Playstation 5 no dia 19 de novembro. E para concluir o mês, voltamos ao Reino de Hyrule, numa percoela do Galar do Ato título de 2017, da Legend of Zelda Breath of the Wild. Juntem-se a Link e Zelda para enfrentar uma vez mais as vice-forças de Ganon, enquanto descobrem tudo o que aconteceu nesta grande batalha. Hyrule Warriors Age of Calamity é lançado para a Nintendo Switch no dia 20 de novembro. Regressamos em Dezembro, mês que encerra um grande ano a nível de videojogos e logo com um dos títulos mais aguardados de 2020. Até lá, para todas as notícias relacionadas com videojogos, cinema e tecnologia, continuem a acompanhar o Agente Portugal. Regressamos em Dezembro, mês que no dia 20 de novembro.